Vou mostrar isso aqui ó, já rodei a paulista de ponta a ponta de bike, que é muito caro, já são 17h30 da tarde, muito barulho, muita polícia aqui, vamos ver se a mídia vai mostrar isso aqui, Bolsonaro faz qualquer coisa a mídia mostra, vamos ver se vamos mostrar isso aqui, isso aqui não é um panelaçozinho não, isso aqui é de verdade. É, então são muitos áudios e vídeos como esse, inclusive de prisões, relato de prisões arbitrárias, inclusive. Pessoal, são agora exatamente 10h30 da tarde, e aqui vocês estão vendo que é um negócio que a polícia tem que ir expressar, tá ali a polícia toda ali, mas agora nós temos um exército aqui que tá na frente, o exército não permite que a polícia venha tirar a manifestação aqui não, tá aqui, os resistentes aqui, todo mundo aqui resistiu. É, vocês vejam aí pessoal, é pra onde nós estamos caminhando, né? a esquerda perdeu para a direita, e a gente viu as pessoas na rua reivindicando a volta de um presidente de direita, e agora nós estamos vendo uma coisa pior ainda, que é o povo pedindo o AI-5. vocês já imaginaram que a gravidade dessa situação, o povo pedindo o AI-5, o ato institucional número 5, agora o ato institucional número 5 na frente dessa, do que eles fizeram ontem em Fortaleza e em alguns lugares do Brasil, é fichinha, é fichinha, já tem gente aí escrevendo aí no Facebook, né, colegas meus advogados, ah, porque eu pedi no AI-5, meu amigo, meu amigo, minha amiga, o AI-5 na frente do que esses governadores ditadores estão fazendo aí, é fichinha. é fichinha. é fichinha. é fichinha. é fichinha. é fichinha.